Cascavel 9 na chapa, está com 280 barras Tirador lá Já que passou? Não passa nada Quebrou, mas não passou não 280 barras, 120 grãs 120 grãs É, mas é uma... Olha o caroço Olha aí galera Aí mostra aí ó 762 javali 762 762 6,35 cascavel Aqui 6,35, não passou E aqui é 9 milímetros 280 barras Quase passou É uma chapa de aço Chapa de aço Bruta hein A grossura É Está aprovada as bichas